Dois homens morreram em um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado 16 de março, na rodovia BR-282, próximo do Trevão, em Irani, no oeste de Santa Catarina. O acidente envolveu uma motocicleta, um Siena e um Golfe. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, morreram no acidente o condutor da motocicleta e o condutor do Golfe. O motorista do Golfe era Dirceu de Almeida, de 39 anos, morador de Vargem Bonita, e o condutor da motocicleta era Robson Rossi, de 47 anos, morador de Campos Novos, em Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã e, com a força do impacto, a motocicleta pegou fogo. Socorristas foram acionados e, imediatamente, foram até o local para atendimento às vítimas, mas, infelizmente, quando a equipe médica chegou ao local, os dois homens já estavam em óbito. Ainda conforme os bombeiros, outras cinco pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao hospital de Catanduvas. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL